Tembuê, ingue, tembu, quero lá, tembu, má virilamba, ué, ingue, tembuê Tembuê, ingue, tembu, quero lá, tembu, má virilamba, ué, ingue, tembuê Tembuê, ingue, tembu, quero lá, tembu, má virilamba, ué, ingue, tembuê Tembuê, em que tembu, quero lá, tembu má fila lamba ui Tembuê, em que tembu, quero lá, tembu má fila lamba ui Tembuê, em que tembu, quero lá, tembu má fila lamba ui Tembuê, em que tembu, quero lá, tembu má fila lamba ui Tembuê Tembo ea, tembo que a milanganga Tembo de gaga zumba Tembo ea, tembo que a milanganga Zaratembo, zara Zaratembo, zaratembo, tembo da milangangue Zaratembo, zaratembo Zaratembo, tembo da milangangue Zara Tempo, Zara, Zara Tempo, Zara Tempo O Tempo da Milangangue Zara Tempo, Zara, Zara Tempo, Zara Tempo O Tempo da Milangangue Zara Tempo, Zara, Zara Tempo, Zara Tempo